Oi, turminha! Oi, turminha! Voltamos aqui para mais uma atividade. Atividade de hoje, vamos trabalhar com cores. Vocês se lembram das outras atividades que fizemos e conversamos sobre as cores? Vamos relembrar? Vermelho, azul, verde, amarelo. Muito bem! E hoje nós vamos separar os nossos brinquedos por cores. Vocês têm brinquedos nessas cores que nós acabamos de falar? Tem? Muito bem! Então, nós vamos separar por cores. Aqui, eu e a Tia Fran separamos os nossos brinquedos em duas cores, amarelo e azul. Muito bem! Então, para essa atividade, vamos precisar da ajuda da mamãe e do papai para ajudar a separar os brinquedos. Vamos lá? Vamos lá! Boa noite! Se inscreva no canal Se inscreva no canal